Carolina Patrocínio utiliza roupa que a avó, sempre por perto. Carolina Patrocínio voltou a mostrar-se com a roupa da avó durante um passeio no concelho de Idanha Nova, no distrito de Castelo Branco. Carolina Patrocínio não esquecia a avó Tana, que perdeu a vida há cerca de dois anos. E são várias as vezes em que usa roupa que pertenceu à senhora, este fim de semana. Não foi exceção. Durante um passeio em Selvaterra do Extremo, em Idanha Nova. A apresentadora da SIC deixou-se fotografar e publicou o registro na rede social Instagram. A avó, sempre por perto, escreveu na legenda de uma imagem na qual surge com uma camisola que foi da avó.